Salve, salve galera! Aqui é o Vand 137 aqui da VandMotos. A gente tá aqui com essa CB Twister 2004. A gente vai fazer uma instalação aqui, galera, dos piscas de LED. Desmontei aqui o farol pra poder colocar os piscas, pra ver se ia precisar trocar o relé. Aqui é o relé de pisca, ó. Relézinha aqui não vai precisar ser trocado, né? Então a gente vai remover esses piscas aí do modelinho original e colocar esses pisquinhos aqui de LED. Já coloquei aqui pra poder fazer um teste, ver como que ele vai piscar, ó. Se liga que da hora, ó. Pisquinha sequencial. Então agora a gente vai montar aqui na moto pra poder ver como que vai ficar essa twist aí, ó. Fazer um antes e depois aqui pra vocês, ó. Ver como que vai ficar com os pisquinhos de LED, beleza? Vamos lá. Aí galera, montamos aqui o farolzinho, ó. Colocou o pisca, é facinho de pôr, só colocar, rosquear aqui dentro com a 14. Ligou aqui normal. E fica assim, ó. O pisca ele é sequencial. Se liga. Que da hora. Coloca uma lâmpada de LED no farol também, hein? Agora a gente vai ligar atrás. Ó, eu tô desmontando aqui a traseira. Vou desmontar a carilagem traseira aqui pra poder ficar mais fácil pra poder passar os fios. Aí galera, já removi, ó. Agora é só colocar os pisquinhos de LED no lugar e instalar e tá pronto aí a pisca de LED na Twister. Salve, salve, galera. Se liga como que ficou aqui os pisquinhos de LED na Twister, ó. Que bacana a frente dela. Pisquinha fininho. Olha que bonita, ó. Tá parecendo uma CB500. Essa twisteira aí, ó. Twister 2004. Exatamente esportivo. Ó o pisquinho atrás como que ficou, ó. Reveniador de rabeta. Bonitinho, ó. Painel Street Fighter. Vou ligar ela aqui, ó. Painelzão. Deu o pisca aqui, ó. Se liga. Sequencial, ó. Que bonito, hein. Pro outro lado agora. Se liga. Coisa linda, hein. Top demais. Olha a traseira dela. Show de bola, hein, galera. Não tem segredo de instalar. Desmontou aqui o banco. A rabeta eu só puxei um pouco pra trás. Aqui tá quebrado os encaixinhos, né. Puxei ela pra trás pra passar os fiozinhos. Deu tudo certo. A frente aqui não tem segredo também. Desmontou o farol. A gente já consegue instalar. É bem simples. Não precisou trocar o relé. O painel já tava instalado já. Então é isso aí, galera. Gostou do resultado? Já deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E é nóis. Beleza? Até a próxima, pessoal. Fui. É isso aí, galerinha. Vou encostar ali agora no barbeiro. Mostrar pro cara a motinha dele. Como que ficou. E aí, Julião. Pega essa twister, mano. Eu já fiz já. Vou fazer mais um. Ó, coloquei no bagulho. De LED. Ó. Ficou top, né, mano. Vai só pra atiçar o cara. Só de eu voltar. E vai pegar amanhã. Só atiçar o cara. Que é a bola, Giovanni? Vamos dar um pior, hein, Giovanni? Ó. Vamos, Giovanni. Vamos. Ó. Cadê a ninja? Cadê o barbeiro? O bagulho ficou bonito, hein? O bagulho ficou show, hein, cachorro? Ficou bonito, hein? Ó o setinha. Ó o setinha do bagulho. Mano, ó do jeito que o bagulho pisca. Caralho. Ficou bonito, hein, mano? Ó que da hora. Da hora. Da hora, mano. Da hora, hein, mano. É da hora, hein, mano. Bonita, mano. Bonita demais, mano. Não parece que é a Twister, né, mano? Não parece. Parece uma CB500, mano. É, sim, mano. Que bonitão, né? Mano, eu vou colocar na minha Titão uns piscadesse, mano. O bagulho é bonito demais, mano. Valoriza a moto, né, mano? Ô, você viu? Um bagulhozinho que faz, né, mano? É, né. Nem parece aquela moto batida tudo torta, que tava com o farol caindo. Não parece, né? Aí, o farol tava... Tava caindo, né? Tava caindo. Tava caindo. Aonde eu levei pro cara instalar, o cara falou que ia dar um grau. Ixi, é uma porra de uma. Cê é louco. Só colocou o negócio. Só vai errado. E aí, vamos trocar na XJ? Chave na chave? Vai lá. Tá, mano. Cê é louco. Bonita demais, né, mano? Aí, depois tem que passar uns prezinhos, né, onde o cara colocou o bagulho dele pra alinhar na coisa ali, ó. Eu tenho um jet em casa, cara. Tenho um jet. Vou botar aqui o tudo ali. É, tudo sprayzão. Agora, as carena eu levei pro culineiro, né? Por culineiro. Ficou, mano. Ficou da hora, né, mano? Ficou zero o bagulho, mano. E tá retinho, retinho, mano. Tá andando retinho, mano. Solta a mão, ela vai. Ela vai que vai. Solta a mão. Antes eu tava tortinha. Bastante, hein, mano? Você andava com a moto assim, ó. De lado. Achei da hora, hein? Vai ter estranhar hoje. Vai ter estranhar. Faltou só colocar um piscalerta, hein? É. Aí, foguete. Berra demais, mano. Você é louco, mano. Guardar ela lá. Aí amanhã você pega, mano. Suave. As peças tá lá também. Se você quiser que pegue pra poder levar já hoje, mano. Que peça? Tá dentro da caixa. O escapamento, a seta. Tem que ir embora. Os bagulho, mano, ir embora. Pode pegar. Suave. Suave. Suave.